Vocês foram parar na nave dos alienígenas, mas tropeçaram na pista de dança e a situação só piorou. Que falta de ritmo e gingado, senhor! Nem uniformes de lantejoulas teriam salvado vocês. O senhor da dança reconheceu a coragem necessária para entrar na sagrada pista de dança. O líder passa mal, passa mal, tipo... Falador passa mal, né, velho? O líder passou mal, tipo o Paul, mas exigiu que você aprenda um...